Fala aí meus amigos, voltei aqui na Mundo dos Discos como prometido, prometi pra galera lá do Instagram Inclusive, alguns seguidores, alguns inscritos lá do Instagram Pediram pra que eu fizesse tipo uma introdução aí no mundo dos acarar discos E nada melhor do que um especialista em acarar disco pra fazer essa introdução no mundo deles pra vocês Tô aqui hoje com meu parceiro Vitor Hugo Fala galera Nosso... Porra Colô na vida Tô aqui com meu parceiro Vitor Hugo Hoje ele vai dar a introdução aí pra gente no mundo aí dos acarar discos Vamos procurar ser o mais... simplificar mais, né? Então pessoal, vamos falar isso aí de forma simplificada pra que todo mundo possa entender Principalmente pra galera que é iniciante, tá começando com o acarar disco Que pretende começar a criar essa espécie, né? Vamos fazer aí um resumo primeiro aí da localização onde a gente encontra o acarar disco na natureza Que é na bacia amazônica Então o acarar disco só existe naturalmente na bacia amazônica, né? Tanto na parte brasileira quanto na Amazônia colombiana, venezuelana, peruana Água Como é que a gente fala da água desse acarar disco? Não, mas peraí, 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 peraí Tanto da loja aqui quanto da criação de acarar disco Se vocês se inscreverem lá no... seguindo lá no Instagram, né? E forem correndo pra baixo os vídeos que já falam com o local Vão ver bastante coisa de acarar disco, de filhote, casais, matrizes e tudo mais É isso, partiu pro vídeo Vamos pro vídeo? Bora pro vídeo Tchau Tchau Então pessoal, a gente vai dar aí um pouquinho agora de informação aí Informação básica, né, Matheus? A respeito dos discos, a rapaziada que quer começar a criar, manter em aquário, né? Eventualmente mais pra gente reproduzir esse peixe O acarar disco, ele é um ciclídeo, né, velho? O pessoal às vezes pensa que ciclídeo é só peixe agressivo e bravo, né? Ele tem um comportamento de agressividade moderada entre outros discos, né? Mas dentro da espécie Mas ele é um ciclídeo, tá? A distribuição dele na natureza, ela vai ser amazônica Então a água, por exemplo, pro acarar disco A água boa pro acar disco É a água com as características da água amazônica Que é uma água mole, né? Com a dureza muito baixa, por cima de zero É... PH é entre 5 e 7 O ideal pra aquário, mantém aquário Bota aí 6.6, 6.8, tá bom o PH Pra manter os discos Discos selvagens vivem melhor em PHs mais baixos E os de cativeiro em PHs um pouquinho mais altos Aí perto de 6.8 O tamanho do acarar disco, né, adulto Pode chegar a 20 centímetros Mas o normal aí tem um tomo de 15 centímetros Só os bem grandes, né? Os equipares bem tops chegam a 20 centímetros Só a LP chega a 20 centímetros É, chega a ficar grande, a gente ignora A expectativa dele de vida é de mais de 8 anos Pode chegar a 15 até Pode chegar até 15 anos a expectativa de vida A temperatura ideal pro acarar disco é entre 26 e 30 graus, né? Tropical Tropical, fez tropical E o importante, o aquário O tamanho mínimo pro aquário considerado tamanho mínimo É, o aquário de 200 litros é aquele padrão Um metro por 40, por 50 Então se você tiver Tá interessado em criar caradisco E manter saudável Basta você seguir Essa linha aí bem básica Não precisa de muita coisa, né? Às vezes você vê vídeo de pessoal falando Que tem que botar milhares de produtos Milhares de produtos Não precisa Se você tiver um aquário de 200 litros Mantiver nesse aquário água mole Né? PH ácido Temperatura Temperatura tropical Temperatura tropical Tem 26 a 30 graus E o principal Como ele é um peixe da derivada Amazônia Ele é o carro de água muito pura Ele não suporta amônia Então, amônia é zero Né? Então a água sem amônia PH ácido Devemente ácido A newton Pode chegar a newton E com a água quente Você não vai ter problema em só investir um bom sistema de filtragem, um termostato confiável, usar um bom condicionador de água, é importante. Fazendo dessa forma o principal, não manter o disco com o peixe de comportamento agressivo, ele não suporta, ele não tolera. Então o ideal é você ir para botar um bom aquário de discos, é você ter o disco como personagem principal desse aquário e depois ir preenchendo o seu aquário eventualmente com peixes que seriam os coadjuvantes. Pode botar em pequenos cardumes de tetras, de neons, rodóstomos, amazônicos também. Não vai nessa ideia de que tu viu na internet o aquário de acaradisco com ciclo de aplicando que deu certo não, porque é... Não, isso não dá certo. Não é assim não. Eu vejo aí umas misturas doidas, o pessoal quer botar disco com raia, com aruanã, com tucularé, não tem nada a ver, esses peixes aí são predadores dele na verdade. Só que na natureza ele consegue escapar, dentro do telhado, não. Daqui a pouco vai estar querendo botar disco até com pirarara. Ah, é, ela vai adorar. E Vitor, dizem, acho que o maior medo da galera que quer iniciar com os discos é que falam muito que os discos são muito sensíveis, né? É, mistificam às vezes muito os discos no nosso hobby. Você acha que isso é certo? Não. Disseminam por aí? Eu não concordo, eu não acho o acaradisco um peixe sensível, pelo contrário, é um peixe muito resistente, né? Porque eu vejo as pessoas às vezes manterem condições totalmente inadequadas, mesmo assim o peixe está vivo. Se você sabe, eu já estive na Amazônia, já participei da coleta do acaradisco junto com o meu amigo Vitor Lugo, lá da São Carindisco. Um abraço, Vitor Lugo, ele é português. Então, eu vi como é que esse animal é capturado na natureza, as fases que ele passa, dentro da captura, a armazenagem na selva, o transporte para dentro da distribuidora, e esse peixe vai parar no Japão, para onde ele exporta, por exemplo, na China, e esse animal chegar lá vivo e bem. Então, ele não é um animal sensível. Sim. Eu vejo as pessoas manterem a qualidade totalmente inadequada e ainda você vê o peixe vivo. Então, ele não é sensível. Você tem que ter um cuidado, como todo animal tem, precisa. Sim. De forma que se você fizer o básico, o acaradisco, que a gente estava conversando aí, a água livre de amônia, quente, dureza baixa da amônia, e o companhia está adequado, ele não vai te dar um problema. Vai ser um peixe que você vai ter muitos e muitos anos, vive mais do que muitos peixes. Também que, de forma resumida, o acaradisco, se você pegar e colocar no aquário os parâmetros de água ideais para atender a fisiologia do peixe, ele não vai ter problema. Ele vai ser um tanque de guerra, ele vai ficar ali tranquilo. Isso aí. E vamos abrir o parênteses aí. Sempre adquirindo peixes de procedência. Exatamente. Porque o acaradisco é o seguinte, ele tem tendência a algumas doenças, como a maioria dos ciclides parecidos, como a bandeira e outros peixes que costumam comer no fundo, que são parasitas intestinais. Isso aí debilita muito o peixe. Então, se você comprar um peixe nessa condição, já vem debilitado e ele vai morrer. Você não vai conseguir... E a observação também na hora da compra do peixe, né? Chegar e ver o peixe muito... A dica que eu dou para todo mundo que vai comprar a cara disco, pode ser aqui comigo ou qualquer outro colega, né? Eu tenho várias colegas que vendem disco, né? Vários lojistas são amigos meus, né? Que vendem disco. Recomendação. Peça para o lojista alimentar o peixe na sua frente. Alimentou o peixe veio e comeu com vontade, ele vai estar saudável. Pelo menos na parte intestinal, né? Vai estar bom. Aí você faz observações de guela, né? As guelas tem que estar abrindo igualmente dos dois lados. O peixe não pode estar ofegante. De lado também, né? Marcas no corpo, né? Que indiquei doença. Se você comprar um peixe saudável e, logicamente, o teu aquário também estiver saudável, não adianta você vir aqui e comprar um peixe saudável e colocar no aquário com o peixe doente. Ele vai ficar doente. E o aquário também, às vezes, não terminou nem o ciclo do nitrogênio, acabou de montar o aquário. Comandou no nenhum tipo de acelerador biológico. Comandou no peixe lá e a amônia já estoura. Então, o aquário também tem que estar bem montado. É, o ideal é começar certo. Porque você corrigir depois é complicado. O ideal é você começar da forma certa. Ah, não consegui começar certo, não tem problema. A gente conversa e vai chegar o mesmo momento para corrigir isso aí. Sim. Mas vai demorar mais, né? Se você já montar certo, você vai ter problema. Outra coisa. Pensa, pensam que o acará-bandeira é um bom companheiro para o acará-disco. Porque as vezes são acará, né? Navadora, mas não é. O bandeira não é um bom companheiro para o disco. Então, o bandeira é muito mais agressivo que o disco. Ele come mais rápido, ele come mais e normalmente ele ataca os discos e vai atuar. A não ser que você tenha discos já adultos adaptados, você coloca o bandeira filhote. Aí ele vai ficar mais tranquilo. O bandeira é que vai se adaptar. O bandeira vai se adaptar ao comportamento mais dele ali e vai ficar mais tranquilo. Cria as duas espécies. Inclusive, se a gente ficar fazendo esse vídeo muito tempo aqui, vocês vão ver o cara a bandeira desovar já já. Estão namorando aqui. Eles estão ali, já estão limpando ali o local de desova, eles vão desovar naquele conde ali. Daqui a pouco eles vão desovar. Não sei se vai ser hoje, entre hoje e amanhã esses peixes vão desovar. Será que muda essa sorte? Quando você voltar para fazer a segunda parte, eles vão estar aqui com os filhotinhos ou com os homens. Então o pessoal tem esse mito aí de que o cara diz que é um peixe difícil de se manter. Não é difícil, você tem que ter alguns cuidados. Não é como tem que ter qualquer espécie. Ele é um peixe de águas muito puras. Tem que poder ter um bom cuidado com água, com companheiros de tanque, parâmetros e ideais. Você vai ter um peixe forte que vai durar muitos anos, vai viver muitos anos, que dura é sabão, né? Vai viver muitos anos. Ah, ele é um cara, ele é um peixe muito assustado. Não, ele é um peixe assustado. Não é. Não aqui, ó. É, olha, a gente está conversando aqui, gravando vídeo. Tem um casal aqui, ó, com uns filhotes. Filhotes. Filhotes novinhos, filhotes nasceram no dia 26 de fevereiro. Eles estão ali bem tranquilos, ó. Os filhotes estão até comendo... Olha, eu vou vir aqui, ó. Os filhotes estão comendo ali junto com os pais. Eles ficam sempre acompanhando, né? Se eu botar a mão aqui, ela vai achar que eu vou dar uma comida. Ó, já vai achar que a gente vai botar a comida. Então, os peixes, eles não são peixes assustados. Eles acostumam com a pessoa, eles comem na tua mão, tá? Todos os peixes aqui já estão acostumados ao alimento deles. É como um pet mesmo, cara. Não como um pet. Tem outros atuais de disque. Dá uma olhada aqui. Eles vêm na mão para pegar. Aí, olhando. Não são peixes assustados, ó. Fala sério. É como um pet mesmo da sebe? É como um pet mesmo desse bicho. Olha, os bilis com o dedo, ó. Estão tão longe de ser peixes assustados. Eles saudáveis E bem cuidados, ó Eles ficam mansos Deixam você até tocar Não é o ideal ficar tocando, né, no peixe Mas não tem nada de assustado, tá vendo? E galera, por hoje nós vamos ficando por aqui Esse vídeo foi só pra dar uma introdução mesmo aqui com o Vitor Hugo É isso aí, o Matheus vai voltar em breve Pra gente terminar, né, Matheus? Fazer mais, terminar não Vão continuar a fazer outros vídeos de acaradisco Vocês aí mandem sugestão pro Matheus Isso, isso Quem tiver dúvidas Quem ficou ainda com dúvidas Iniciantes principalmente Pode deixar aqui nos comentários Que futuramente vou estar voltando aqui na loja E aí a gente responde isso aí Exatamente, tá aprofundando mais Eu pretendo falar sobre tratamento de doenças Sobre as doenças mais comuns Às vezes que nós encontramos aí com acaradisco Tá adentrando mais aí ao mundo dos discos É isso aí galera E o mundo dos discos é aqui É só vocês acompanharem aí o canal do meu amigo Matheus Dá o like Quem não se inscreveu, se inscreva Recomenda pros amigos também, né Isso aí Pra entrar no canal aí, acompanhar E a gente vai trocando essa ideia E segue lá E o mundo dos discos também é Instagram Eu sou muito bom de Instagram não, né Eu sou melhor de criar rede, né Mas eu ainda boto lá Boto alguns videozinhos lá no Instagram Qualquer hora eu vou ter uma aula aqui com o Matheus aqui no Instagram Vai me ajudar, né meu brother É isso aí Valeu a visita, meu irmão Tamo junto, irmão Então é isso galera Tamo junto Valeu, galera Um forte abraço Até a próxima Fica de olho aí no canal Pra saber quando vai ter o próximo vídeo O Matheus vai dar a dica E fui, hein Fomos Tchau